FATBUT VIGGLE, VIGGLE, VIGGLE VIGGLE, VIGGLE, VIGGLE VIGGLE, VIGGLE, VIGGLE O que você tá fazendo, cara? Amiga-fica, amiga-fica de gata Com esse clima super amistoso, eu e Nicole Bons Começamos essa festa, onde pesquisaremos sobre as roupas íntimas dos famosos Pra ver se tem a ver com astral Se tem a ver com astral, se tem a ver com a psicologia berraborista Berraborista aqui, pé a pé Vamos lá Total Luísa, você pode falar com a gente rapidinho? Rapidinho? Só um minutinho, vamos daqui seis horas Glória, você pode falar com o Pânico rapidinho, por favor? Oi Oi Obrigada Eu sou sempre aqui pra fazer isso Regina, eu assisto todos os negócios da roleta musical Eu sempre torço pro Mumu O Mumuzinho Ó o bof dela, amiga Oh, coitado Você é muito bonita Mas ela já tem dono Gustavo Lima Ele canta aquelas músicas bregas Foi bonito, foi Foi intenso, foi Brigadeiro Mais sincero Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Meu, que vergonha Como você namora esse cara? Pois é, eu sou fã dele Ele é muito mais maravilhosa que ele, né? Os dois, não? Por que você tá fazendo isso? Você não precisa Amiga, ele é lindo Ele é lindo Seriado de Júnior Ele fazia o bobo É melhor ser um personagem Fazer um bobo Do que viver um bobo Na real, né? Tá bom Falou em banda Já pensei Dá uma banda Só de banda Só de banda Só de banda Só de banda Que maravilha E se é o pânico Gente Olha, eu amo todo Não só Mick Jagger Muitas bolas De balões Bolinhas de preservativo Pra nós todos Muita bolinha do amor A bola toda Taca a bola toda, hein, bolinha Ontem eu assisti Faustão E ele disse que você é muito namoradeira Ele não disse nada disso Ainda bem que ela vai gostar Aquele bobo É o O Gente, não se mete na vida da pessoa Mas eu gosto dela Desculpa, Débora Tá, foi um pouco inconveniente Mas... Ah, é bom que eu fico com essa Então o seu bobo é o O O O Separou dele Graças a Deus É nóis Eu sou mais as mulheres A gente mais Ai, que tudo Eu também sou muito mais as mulheres Na microfone da sapatinha, louca O Carlos é um homem muito de homem Ah, é? Eu sou homem Ele tem pelo saído do decote É um cara com o Banacan, né? Banacan? É um... Ela tá naquele quadro que ela bebeu É, né? Já vi seu filho E tá doido na Nicole Doido pela Nicole é muito o quê? Eu homenageio é muito a Nicole Você vai mostrar pra Nicole Aquilo que você faz Com todas as mulheres especiais Um beijo macaco? Beijo do macaco na Nicole Ai Ai, até repil, até repil Ai, que tudo Filho do Sérgio Malandro Eu sou normal O maluco é só ele Mary Malandro Conta aqui pra gente Qual a cor da sua calcinha? Eu dancei, hein? Ei! Vamos lá Não! 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 Chupa um pirulito Você é tipo o Chay Suede Lindo Desculpa falar isso Obrigado Eu acho ele mais bonito Mais bonito que o Chay? Nossa senhora Olha o olho dele, amiga Qual a cor da sua cueca hoje Neste momento? É preta Tá preta Discreto Bingolinha Standby Pronto para rolar Alguma coisa Essa noite Pode ser que rola E pode ser que não Ai, Jesus Essa noite eu sou Maria Nossa, que pecado mortal Ai, meu Deus do céu Me deu até Sua tua minha bigode Bete Você é tão linda Eu amo você Desde a indomada Hein? Tudo bom? É muito constrangedor Se você quiser sair do carro Antes pra falar com a gente Você tá com medo Só tem medo de tubarão Isso não vai dar certo Oi, Laura Cardoso A senhora se liga em psicologia? Não Já fez terapia? Não Você responde a nossa pesquisa? Não Qual é a cor da lingerie? O que? Hein? A cor da lingerie? Ai, eu assim, não Você cheirá bem, né? Obrigada Parabéns Você é de peixe? Não Isso não vai dar certo Prazer Nunca te vi na vida Mas eu sou muito sófã Eu também nunca te vi na vida Eu tô apaixonada por você Minha mãe Tô afirada Qual a cor da sua calcinha hoje Pra gente interpretar? Qual a cor da minha calcinha? É, pra gente interpretar Tá sem calcinha, né? Não quer nada Anitta Você pode falar com a gente? Olha só a amizade Você que é uma pessoa Muito sexual Que transa muito Onde você tirou essa conclusão? Das suas músicas Lá nas músicas Não estão falando isso Olha, Anitta Na verdade Suas músicas falam isso sim Eu vou colocar uma aqui Pra você ver Tá fazendo tudo O que eu mando Logo vai me ter Solta o som Que é pra mim ver Até você vai ficar Babando Arrar o baile Pra mim ver Chama a atenção A tua Era a minha filha Você viu O que você depois Pode pôr um outro na minha casa Não, você entrou no apartamento errado, menina Eu achei a coisa mais transnacional do mundo, pessoal Muito obrigada Izzy, de por que esses três bichinhos? Esses quatro bichinhos São os Beatles? Ai, que máximo Você não é roqueira, doidona? Não, eu gosto de rock Eu não sou doidona não Não, você tá muito gótica Muito Ravio Lavigne Tô A gente tá aqui com uma pesquisa Imprime uma tabela de cores Que querem dizer Sobre o inconsciente da pessoa Qual a cor da sua calcinha hoje? Ai, gente Tem que lembrar Na correria eu coloquei Posso dar uma verificada? Não quer nada Verificar a calcinha daí Tá no microfone da sapatinha? Qual a cor da sua roupa íntima? Não precisa mostrar Mas eu não falo de minhas intimidades Ai, mas isso é um discreto A gente tá entre migas Não, não Não estamos entre migas A gente nem tem teu nome, não A gente só queria saber a cor da sua calcinha Pra gente consultar a tabela A situação está preta Ai, você entendeu? Ai, eu... Minha filha, então você tá querendo hoje Vai ter trans Minha mãe me ensinou sempre Porque tu nunca sabe quando você vai te pelir na pedra No rim Então você que tá sempre pronta pra um médico examinar Amarela Você é indecisa Não sou Tá escrito na tabela É rosa choque ainda Faz tempo que dá uma espanada nas teias de aranha Tá na seco Você está em conflito com sua própria genitália É melhor... Porra, há muito tempo Como assim? Porra, legal Verde escura Você deixou a sua própria mãe escolher a sua roupa de baixo Você tá mentindo, não tem verde aí Não tem verde nem o cabelo É azul Ela leu azul Branca O cara tá na pegada Cuidado com as manchas de xixi Pô, mancha de xixi Você quer transar Rossa correndo a branca Remete à inocência, mas não é inocência Não sou inocente Eu tô branca Ideal para virgens Você não deveria estar fazendo isso, Larissa Isso tá errado Ah, amor Cada um com seus problemas, né? É Eu tô sem calcinha Por quê? Olha Por isso que esse cheirinho É o cheirinho de framboesa Framboesa Porque dá solta, né? A gente não usa muito roupa A gente, Manolo Abafo, por causa desse casal É moderno Me liga, casal Achei moderno Tá no microfone da sapatinha, louca? Você tá de vermelho Essa é Não tô de preto O que é preto? Cor da mulher Pronta para amarrar o parceiro na cama Essa sou eu, amor Da Romário Black, depois eu que sou a Black Tá bom Gente, eu tô de calça de couro preto Vocês acham que eu vou fazer o quê hoje? Ai, meu Deus do céu Ela tá com a calcinha que apareceu lá no vídeo na casa dela Vita calcinha, vita calcinha E daí? Gente, que você é grossa Quem que morreu? Você ou o David de Brasil? Ai, você já tem cinco anos Bicha, você é tão antiga Você gosta de rapaz Ah, quem é? Ah, é que tu? Ah, que novidade O Rio de Janeiro todo é T.T.W.A.S. Ai, não vem falar Deus, me livre Roda Gigante É você Você falou da dona Peopan Eu tirou foto na banheira Queria ver se você... Eu rascaria o rodízio você, meu amor Entra uma picanha Sai maminha Ai, não copia a David, não Aô, Beto Carreira, eu tirei foto. Eu tirei foto. Ai, tem mau alho, tá pedido. Oi, amor. A gente tem uma pesquisa internacional. A calcinha... Já acabou? Ah, é? Pô, Nicole Ball, já que você não fez nada na matéria, você podia encerrar, né? Para de sacanagem. Tem gente já perguntando o que eu tô fazendo ali. Eu adorei saber a cor das peças íntimas dos artistas. E saber também se tem a ver com o lado emocional, espiritual, sensual deles. Agora, para encerrar, a imitação de Mãe de Gata.